Oi, raposinhas do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox aqui do canal. Hoje eu estou aqui no Peekbook 2 pra gravar pra vocês. Isso mesmo, raposinhas. Mas antes de nós começarmos a nossa primeira partida, já se inscreve no canal, deixa o seu foxy like e ative o sininho pra não perder o vídeo. Compartilha com seus amigos, peça uma ideia e sugestões aqui nos comentários, me segue nas redes sociais. E se você quer jogar Roblox comigo, é seguir meu personagem, Varifax. Então, partiu pela primeira partida. Já começamos uma partida, ok. O ruim é que quando a gente começa numa partida, a gente não sabe praticamente o que está acontecendo. Mas tá. Hum. Meu Deus. Vem comigo, Butch. Eu não sei se é Butch ou se é Player, né? Será? Acho que deve ser Butch. Vamos lá. Tururu. O que será que esse povo está fazendo? Peguei a chave. Acho que deve ser Butch, né? Porque ele está muito devagar. Hum. 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 Tem que achar os outros números. Um dos números, se eu não me engano, eu acho que eu lembro onde que está. Deixa eu ver. Tá aqui, zero. O outro número. Nossa, onde que é o outro número que eu me esqueci? Ah, lembrei. Calma. Hum. Precisamos abrir aqui. É, mas como a gente já começou uma partida, não vai dar tempo, né, Raposas? Ai, precisava achar a vassoura. Calma. Deixa eu tentar me lembrar. É. Acho que infelizmente não vai dar tempo. Mas vamos ver se eu consigo achar alguma coisa. Hum. O ruim, Raposas, é que eu já comecei uma partida e eu não sei onde está a vassoura. Isso que é o X da questão. Cadê a vassourinha? Não é. Infelizmente, vamos ter que esperar a próxima partida. Já voltou, Raposas. Infelizmente, o pessoal escolheu infecção e estamos todos perdidos. Fazer o quê, né? É a vida. Quando a gente... Se escolher esse boot, seria mais fácil de escapar, mas com o tema infecção, não vai dar bom. Fazer o quê? Mas vamos tentar, né? Quem sabe não dá sorte pra nós hoje. Hum. Pio não tem nada. Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Ih, o Pig já chegou. Eu achei a chave. Se todo mundo for pego, a gente tá perdido. Mas tá. Ai, que susto, garotinha loirinha. Ok, por enquanto eu não ouvi nada. Deixa eu ver uma coisa. A pilha você tem que dar por... Eu não sei porquê. Cadê o Pig, gente? Tá ali. Ok, então. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Não, não tem nada ali. Bom. Tem outra pilha. Por enquanto eu não achei nada. Só a chave... A chave... Tive a impressão de estar vindo alguém pra cá. Mas não. Ah, abriram aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver o que tem aqui. A chave branca. Tá. Pararam o Pig. Ok, vamos lá. Ver se dá pra abrir o cofrinho. Será que alguém achou a chave verde? Cuidado, menino. Abriram aqui, tá. Ai, que susto. Eu acho que eu tinha visto o Pig, galera. Ok. Vamos lá. Não tem ninguém aqui. Ótimo. Vamos abrir aqui. Ok. Deixa eu ver. Número 1. Ai, que susto. Mulher do céu. É o número 1. Ai, meu Deus. Calma. Ali é o número 1. Menino. O que você tá tentando fazer? Ai, deixa que eu ajude o pessoal, vai. Ai, menino. Você quer me matar, meu filho? Deixa eu ver aqui. Se alguém tirou. O que o guardinha tá fazendo aqui? Alguém pode pegar esse negócio aqui? Menino, vem cá. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, menino. Vem cá me ajudar. Pega isso aqui. Não, aqui. Aqui. Ah, mas é o cúmulo do absurdo. Tá. Número 9. Ok. Menina, o que você tá tentando fazer? Menina. Mas é o... Mas é. Agora eu esqueci de novo o negócio. Olha lá. Que beleza. Que número que é lá? É o 9. Deixa eu ver. É, é o número... É o número 9. Ai, meu Deus do céu. Ok. O que o pessoal tá fazendo? Não, gente. Já usaram todas as chaves, pessoal. Oh, meu Deus do céu, hein? Meu Cristo. Calma aí. Deixa eu pegar isso aqui. O que ele tá fazendo? Na vida. Deixa eu dar a volta. Ah, não. Não me diz que o Piggy tá vindo atrás de mim. Não. Menos mal. Lá vou eu. Ai, meu Deus do céu. O que o povo tá fazendo? Um. Minha filha. Ai, menino. O Piggy tá vindo pra cá. Agora nem eu sei mais. É o 1. Ok. Ai, ai, ai. Eu não digo nada. Absolutamente nada. Vamos lá. O que esse bolo tá aprontando? Ai, tá. Agora a gente tem que achar a tesoura. Agora que tá o X da questão. Cadê a tesoura? Hum. Nossa senhora. Acho que eu já sei onde deve estar. Alguém pode pegar a tesoura, pelo amor de Deus. Você acha a tesoura? Acho que ele deve ter achado, né? Deixa eu ver. Esse aqui não tá aqui em cima? O menino aqui deve ter achado, então. Deixa eu ir pra lá. Mulher do céu. O que você tá fazendo aí? Ah, você achou a tesoura. Tá. Agora só falta a chave branca. Ai, que susto. Meu Deus. E aquele negócio lá. Deixa eu ir lá pegar o negócio. Tá. Tchurururú. 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 Tá. Ai, menina. Não, menino. Não, não, não. Ui! Corre. Corre. Não fecha a porta, menino. Pelo amor de Deus. Vem pra cá. Acho que se você me ajudar, a gente escapa. A gente tem que pegar a chave branca. Vem, menino. Vem. Pega a chave branca. Quem que tá com a chave branca? Hum... Agora é que tá o X da questão. Alguém tá com a chave branca? Não tá comigo. Tchurururú. 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 Ai, meu Deus. Será que tá com esse garotinho? Você tá com a chave branca, menino? Tchurururú. Tchurururú. Hum... Não. Ah! Abra a porta. Abra a porta, menino. Abra a porta. Abra a porta. Ai, meu Deus. Menino. Ai, meu Deus. Tchurururú. Tchurururú. Ai, meu Deus. Tchurururú. Menino, abre a porta. Menino. Ai, eu vou embora. Vamos, raposas. Ai, ai. Bom, esse é o final do book 2. que vocês assistam pra você ver, hein? Que legal. Eu adorei. Particularmente dizendo. Olha, um novo Pig. Olha o Pig Guaxinique. Olha o Pig Guaxinique nos dá trabalho e dor de cabeça nesse mapa. Olha o Pig Guaxinique nos ajudando e nos protegendo. Bom, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos com o Pig Policial. O Dog Guaxinique. O Dog Guaxinique. Bom, agora estamos. Viemos para a cidade de novo. Né? Igual aquele mapa da cidade. Pra vocês verem, tudo voltou ao normal aqui na cidade, né? Olha. A Ziz e o Pony. Eles estão bem diferentes. Só a Ziz que continua como mosqueteira. E a minha Pig favorita, a Mimi. Olha como ela é fofa, raposas. O Pig Tirafa. O George brincando com as Pig Zebras. Olha que fofinhos. E nós estamos conversando com a Mimi. Hum, ela é muito fofinha. Bom, raposas. Então, esse foi o nosso vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar seu foco, seu like. Ativar o sininho. Pedir ideias e sugestões. Compartilhar com seus amigos. Peço suas sugestões. E, se quiser jogar um abraço comigo. É só seguir meu personagem de Foco. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Fui.